Irmãos, quando Deus diz que devemos observar a lei, Ele simplesmente indicou um norte. É nessa direção. Mas Deus queria que nós fôssemos além disso. Deus queria que a nossa obediência fosse além de uma obediência perfeita à lei. Deus queria que a nossa obediência fosse como a obediência dos anjos. Tão perfeita que nem de graça eles precisam. Comentando esse texto, a palavra inspirada diz que não devemos nos mangloriar se guardarmos toda a lei. Porque só estamos fazendo porque Deus ordenou, senão não faríamos. Isso mostra o quão mal é o nosso coração, isso mostra o quão perversa é a nossa natureza. Por isso que Isaías diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. E se não fosse o caráter de Cristo através da santificação comunicada a nós, ninguém se salvaria. Se não fosse o perfeito modelo que é Jesus, ninguém se salvaria. Se Jesus não tivesse vindo a esse planeta, dado a sua vida por cada um aqui, nenhum de nós se salvaria. Jesus não desceu do céu pulando de felicidade não, irmãos. Tem um texto que diz que era uma triste cena para Jesus, enquanto ele contemplava cada cordeiro sendo morto desde o Éden, e ele via nesse sacrifício seus próprios sofrimentos e morte. Ele via seu próprio sofrimento e morte. Jesus não desceu lá cantarolando, olha que maravilha, vou sofrer tanta coisa. Ele sabia e por vezes, enquanto humano, a sua natureza humana queria retroceder do fardo. Não queria tomar o cálice. Desejado 218, 112 fala que Jesus teve que sorver o cálice até as fezes, até a última gota. Tudo isso ele fez por amor a nós, por amor aos anjos, e com o intuito de nos colocar numa plataforma mais segura. O que é que Jesus teve que sorver o cálice até as fezes, até as fezes, até as fezes.